Sim Notícias, oferecimento Hotel Eves Stiles, sua parada certa em São Mateus, Linhares Online, conectividade e soluções. Olá, fique bem informado a partir de agora no Sim Notícias, que está começando trazendo os principais destaques de Linhares e região, que você vai ver na edição desta terça-feira. Polícia está investigando o homicídio ocorrendo no centro de Linhares na tarde desta segunda. Uma mulher matou o ex-cunhado a golpes de faca. Pastora Juliana Salles está de volta ao presídio feminino de Cariacica. A apresentação de assessorias técnicas aos impactados pela tragédia do Rio Doce foram apresentadas em Linhares. Confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. E ainda, preparativos para o vestibular Faceli 2019, que está com novidades. O nosso bate-papo sobre este assunto é no último bloco com a diretora-presidente da entidade, Jussara Carvalho. Veja também os destaques do nosso esporte de hoje. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para quem nos acompanha pelo canal 20 via RCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. A polícia está tomando depoimentos para concluir o inquérito sobre a morte de um homem, morto a facadas pela ex-cunhada no portão de casa na tarde desta segunda-feira no centro de Linhares. Delenilza Neves, 35 anos, é ex-cunhada de Leandro Azevedo de Souza. Segundo a polícia, ele teria ido à casa dela e, após uma discussão, tentou matá-la com três golpes de faca. Mesmo ferida, a mulher conseguiu usar a faca da qual foi agredida e esfaqueou o ex-cunhado no portão da residência. O crime aconteceu na rua Professor Pio, no centro de Linhares. A mulher foi socorrida por vizinhos e levada para o hospital. O ex-cunhado, no entanto, morreu no local. Delenilza permanece internado no Hospital Rio Doce. O corpo de Leandro passou pelo Serviço Médico Legal de Linhares e foi liberado para sepultamento. Há relatos de que Leandro havia sido acolhido há alguns dias na casa da ex-cunhada, mas tentou manter com ela um caso amoroso. Como ela não cedeu às investidas dele, o homem começou a ameaçá-la de morte. Delenilza então procurou a justiça e conseguiu uma medida protetiva. Nesta semana, no entanto, o ex-cunhado voltou a procurá-la, mas muito agressivo, a esfaqueou três vezes. Ao tentar fugir, ele acabou morto pela mulher. A polícia agora está tomando depoimentos e deve concluir o inquérito nos próximos dias. E nos últimos meses, a polícia tem intensificado as ações de combate ao crime em Linhares, Soretama e Rio Bananal. Os resultados, de acordo com a Polícia Civil, são bem positivos. A Polícia Civil de Rio Bananal, em parceria com a Polícia Militar, fez um trabalho duro no combate aos crimes ocorridos no município, especialmente os crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio. Felizmente, conseguimos dar boas respostas à comunidade, solucionamos vários crimes de roubo com a prisão dos autores, quase todos os homicídios foram solucionados, e tiramos das ruas vários indivíduos envolvidos com tráfico de drogas. Alguns estão ainda pendentes de cumprimento, que nós vamos buscar dar agilidade para colocar esses indivíduos atrás das grades ainda este ano. Então, essa parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, junto à comunidade, serviu para reduzir os índices de violência na localidade. Nós vivemos em momentos difíceis na segurança pública, isso é uma realidade notória, mas posso dizer com convicção que no município de Rio Bananal avançamos, e espero que possamos dar continuidade a esse trabalho. E a pastora Juliana Salles, mãe de Joaquim e Cauã, mortos em um incêndio no centro de Linhares, foi transferida de Minas Gerais para o Espírito Santo no final da semana passada. Ela e o marido, Jorge Val Alves, são acusados pelo homicídio das duas crianças. A pastora Juliana estava presa no presídio de Teófilo Ottoni, em Minas Gerais, desde o dia 15 de novembro. Ela agora está no Centro Prisional Feminino de Cariacica, na Grande Vitória, onde permanece sob os cuidados da justiça. Por falar sobre a prisão da pastora, acontece em Vitória, até esta quarta-feira, a quarta audiência das mortes das duas crianças. Até esta semana, 14 pessoas deverão ser ouvidas pela justiça capixaba. Hoje é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, por isso vamos direto aos Estados Unidos. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, aqui direto aos Estados Unidos. Hoje eu quero falar para você, amigo linharense, que estou muito feliz com as movimentações que eu descobri pesquisando pela internet, um movimento bastante interessante que está surgindo em Linhares, que é o MIL, o Movimento de Inteligência Linharense. Quero parabenizar todos os seus idealizadores por essa excelente iniciativa de fiscalizar e acompanhar o rendimento e a performance dos nossos nobres vereadores na Câmara de Vereadores do Município, bem como também do Executivo, do Prefeito e seu Secretariado. É assim, fiscalizando e acompanhando os entes públicos, que a gente vai conseguir melhorar o compliance, que é a transparência, e ao mesmo tempo cobrar os nossos representantes para que eles possam prover e realizar aquilo que a sociedade tanto almeja e precisa. Mais uma vez, quero desejar a todos vocês uma ótima semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel, pela participação. Vamos em frente. Excelente semana. Até terça-feira que vem. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira em nossa região. A quarta-feira tem previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Linhares, temperaturas entre 21 e 30 graus. Colatina com mínima de 18, máxima também de 30. Em São Mateus, variação entre 22 e 30 graus. Já em Vitória, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver que aconteceu em Linhares uma reunião para definir as assessorias técnicas que vão acompanhar os impactados pela lama da Samarco aqui na região. É um instante só. E a gente começa esse segundo bloco falando do combate à violência em Soretama. A polícia militar, na tarde desta terça-feira, conseguiu deter uma quadrilha. Seis pessoas foram detidas acusadas de tráfico de drogas, roubos, furtos e homicídios em Soretama. Das seis pessoas, duas delas são menores de idade, menores que inclusive têm mandados de apreensão por homicídio na cidade. Eu conversei com a tenente Jéssica, comandante da terceira companhia da Polícia Militar aqui na região, e ela explicou como foi a estação da PM. Polícia Militar, em parceria com a população, nós estamos trabalhando em conjunto para dar uma resposta à altura à comunidade. Inclusive, todos esses infratores detidos estão envolvidos nos homicídios. Aqui, como vocês podem ver, essa quantidade de drogas foram apreendidas com eles, maconha, crack, cocaína, e todos eles estão ligados aos homicídios que ocorreram recentemente. Toda a informação, tudo começou com a informação de que um Honda Civic estaria transportando drogas de Linhares à Soretama. Na posse dessas informações, esse grupo de abordagem, ele foi até a Soretama, realizou as diligências, encontrou esse veículo, abordou dentro do veículo, e dentro dos ocupantes do veículo foi encontrado drogas e dinheiro, e a partir daí foi realizar todas as diligências que culminou nessa grande apreensão. Pois é, a comunidade, inclusive, ajudou muito nessas denúncias, né? Sem dúvida, a comunidade é fundamental, é como a gente sempre fala. A informação, polícia militar e comunidade, é sucesso certo. Tudo isso foi possível graças ao levantamento de informações, as informações repassadas pela comunidade, inclusive a respeito do Honda Civic. Gostaria de citar também, Cláudio, que dois desses indivíduos haviam sido liberados do IAS, e eles estavam comandados de prisão por infração análoga ao homicídio, tendo em vista que são menores de idade. Então, assim, infelizmente, nós estamos tendo algum período em Soretama, com menores que foram liberados pelo IAS, que estão cometendo crimes. Tenente, um grupo, inclusive da Polícia Militar, que tem atuado lá, tem um pedido da comunidade, que é o GAT, que voltou. Esse trabalho deve ser intensificado nos próximos dias, nesse quesito aí? Sim, sem dúvidas. Estou respondendo pelo Comando da Terceira Cia, que compreende a área norte de Linhares e o município de Soretama, e nós retomamos com o grupo de abordagem tática, que é o vulgo TAT, justamente para isso, para estar com atitudes mais repressivas em relação à criminalidade. Nesse último mês, nós já obtivemos muitos índices positivos, como essa apreensão, a apreensão ontem do I-30, que estava interligado à questão de Soretama. Estamos desvendando, junto com a Polícia Civil, a questão de alguns homicídios. Enfim, estamos trazendo alguns retornos muito positivos para a população. Inclusive, Cláudio, hoje à noite vai ter uma reunião com a comunidade, onde será repassado todas essas informações, mostrando para a população que população, comerciantes e polícia militar devem estar juntos, devem estar interligados, devem estar unindo forças e informações para estar combatendo a criminalidade. Bom, e as denúncias, claro, que são sempre bem-vindas. Sempre bem-vindas. Vale salientar que as denúncias sempre são anônimas. Nós não divulgamos o nome, não há porquê ter medo, temer, não há porquê ter isso. A Polícia Militar é profissional e técnica. Nós sabemos trabalhar essas informações para que ocorra êxito como esse de apreensões. Inclusive, gostaria de agradecer à população de Soretama. A população deve cobrar, sim. E lembrando que a segurança pública é direito e deveres de todos nós. Todos nós temos nossa parcela de culpa e a nossa parcela de responsabilidade. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou valendo R$ 399,00 a saca. Arábica 7, R$ 328,00. O Cunilão Tipo 7 caiu um pouquinho mais, hein? Cotado a R$ 296,00 a saca. Confira também as informações esportivas do dia. Futebol profissional, o campeonato capixaba da primeira divisão 2019 começa em fevereiro do ano que vem com modificações aprovadas pelos clubes. Confira as principais. Na primeira fase, todos jogam contra todos. E os oito primeiros classificados vão para a fase seguinte. Rebaixamento. Os dois últimos colocados da primeira fase já caem automaticamente para a segunda divisão. Bem rapidinho, né? Dez equipes vão participar da competição, que tem término previsto para o dia 27 de abril de 2019. O campeão ganha direito de participar da Série D do Campeonato Brasileiro. Única forma de se chegar à primeira divisão, né? E, é claro, ganha vaga também para a Copa do Brasil. Vamos torcer para uma boa participação. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, eu converso com o Jussara Carvalho, diretora-presidente da Fasele, que fala sobre as novidades para o vestibular do próximo ano. O edital será aberto no dia 2 de janeiro e as matrículas começam no dia 14 de janeiro. Bate-papo é depois do intervalo. A gente vem aí mais um processo seletivo, né? Para quem tem interesse em ingressar em um dos três cursos da nossa Faculdade Pública de Linhares, a Fasele, para falar um pouquinho sobre o próximo vestibular. Já em janeiro, eu converso com a diretora-presidente da entidade, Jussara Carvalho. Tudo bem, Jussara? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Jussara, então nós estamos aí com a previsão de mais um edital. Deve sair no início do ano que vem, né? Isso, 2 de janeiro. Primeiro dia útil de 2019, nós colocamos no nosso site o edital do vestibular da Fasele. Bacana. Para quem está na expectativa, aguardando, partir então de 2 de janeiro. As inscrições começam efetivamente? 14 e termina no dia 25. 14 e 25 de janeiro. É, nós colocamos esse período porque, na verdade, o nosso vestibular é pelo Enem. A nota do Enem, né? Então, ela só sai dia 18. Então, não há por que colocar antes. Mas o interessante é que nós divulgamos o edital mais cedo para que os candidatos tenham oportunidade de ler o edital com bastante atenção. A gente vai falar daqui a pouco. Nós temos mudanças. E é importante se situar para poder fazer uma inscrição correta para não ter problema de desclassificação. Aliás, a questão do Enem que você falou, pode inclusive usar até a nota do ano anterior, né? Exatamente. O aluno pode usar tanto de 2017 quanto de 2018. A de 2017 ele já tem. A que foi o melhor, né? Exatamente. Ele pode escolher qual a melhor nota. Se ele fez os dois. Com relação às vagas, nós vamos ter ampliação, mas continua o mesmo número de vagas? Não, o mesmo número de vagas. Nós temos 300 vagas. São três cursos, 100 para cada curso. Sendo que 50 iniciam em fevereiro e os outros 50 em agosto. É, o meados, enfim, já no segundo semestre. No segundo semestre, exato. E agora nós vamos falar das novidades, né, Jussara? Nós temos algumas mudanças aí no critério de seleção, né? É, nós atendendo também uma exigência, digamos assim, do prefeito Guerino Zanon, para que a nossa faculdade possa abrigar o maior número de alunos da rede pública. Nós fizemos um estudo junto com professores lá da Faceli, montamos uma comissão. Todo edital, ele tem uma comissão que organiza, né? E ficamos vendo essa possibilidade. Então é importante dizer que a nossa lei, a 3355 de 2013, que trata das cotas para a Faceli, ela prevê, então, que nós tenhamos que destinar pelo menos 50% das vagas para alunos que vêm da escola pública. É o mínimo, né? É o mínimo de vagas. E era o que nós fazíamos. Então, dentro do edital, 50% dividido em três faixas de cotas, né, de modalidade de cotas, eram para os alunos dessas cotas. E os outros 50% para ampla concorrência, que a gente chama, que são os alunos que estudaram em outras escolas, de modo geral. Só que a injustiça que era praticada até essa mudança, é que o aluno cotista, ele ficava guardado na cota. Então, uma vez tendo feito a opção da cota, ele ficava ali. Ele não podia concorrer com os demais. Não podia migrar para outro, mesmo tendo uma nota maior. Olha que coisa. Era injusto. Então, e a cota é assim. Na maioria das instituições, o cotista, ele fica ali. Então, às vezes, o cotista não quer optar pela cota, que é um direito dele, por ter medo de não poder concorrer com o maior número de vagas. Então, o que nós fizemos? Tanto cotistas quanto não cotistas concorrem com a ampla concorrência. Quem tiver a nota maior. Então, pode ocorrer, não sei se vai ocorrer, não é uma profecia, mas pode ocorrer, por exemplo, que todos os alunos da ampla concorrência também sejam cotistas, poderiam ser cotistas, e nas cotas também cotistas. Isso amplia muito a oportunidade. Passamos de equilibrar isso, né, Jussara? Porque a gente não pode pensar que uma instituição pública, mantida pelo poder público, de qualidade, não possa abrigar nela o maior número de alunos que tenham necessidade de estudar em uma escola pública, que são egressos de uma instituição. Porque se eles estudaram a vida toda em uma instituição pública, é porque eles precisam desse apoio do governo. Do Estado, do governo, de modo geral. Bacana, gente, essa novidade. Traz aí um certo, uma amplitude maior, um conforto maior para quem vai concorrer como cotista, porque não vai ficar preso lá nas cotas, né, Jussara? Não vai ficar mais preso. A nota dele, se não der ali, e der na ampla concorrência, está dentro do mesmo jeito. Aliás, prioritariamente, ele vai para a ampla concorrência. E tem essa oportunidade extra, né? E tem isso, de ir para a cota, que é onde ele pode estar enquadrado também. Aliás, é um entendimento, às vezes, errôneo, equivocado, com relação à correção dessas desigualdades, né? Tratar os iguais como iguais e desiguais como desiguais, né? É, é uma discussão enorme. E às vezes tem muita gente que diz que a discussão é bem polêmica, a gente sabe, mas, claro, por força de lei, nós temos essas cotas, né? Aqui em Linhares, especificamente, a Fasele, as cotas são exatamente para essa questão social e, aliás, questão de renda, né? Isso. A gente chama cota social, é o termo, mas elas não são raciais. Entendi. Nós ainda não implantamos. É um modelo até mais complexo, né? Então, como a gente ainda, né, ainda não temos tantos cursos, um número de vagas não é tão grande, então, também se começar a, né, eu acredito, mas é um estudo que pode vir acontecendo, nada está fechado. De repente, no futuro, por hora, é nesse formato, né? Mas, por enquanto, a nossa lei nos orienta na questão da social, dos cotos sociais. Então, são, no mínimo, 50%, então, são 150 vagas, né? É nesse formato? Como é que funciona? Não, é, no primeiro semestre, 150 vagas, uma para cada curso. Certo. Administração, Direito e Pedagogia. No segundo semestre, mais 150 vagas para Direito, também para os três cursos. É importante que, quando o aluno se inscreve, ele já escolhe qual semestre ele quer entrar. Ah. Então, ele também, ele vai para duas concorrências, digamos assim. Ele pode se programar nesse aspecto também. Se programar, até porque os horários são diferentes também. No primeiro semestre, nós vamos oferecer esse ano matutino e no segundo semestre, o noturno. É, para quem trabalha o dia inteiro, já não dá nessa primeira fase. É, então, ele vai, já vai optar. Mas, para todos os dois, essa condição nova agora das cotas vai valer. Tá aí, gente. Novidade, então, no vestibular da FACELE, a partir de 2019, essa questão da cota, abrindo espaço, então, para quem é cotista, também concorrer na ampla concorrência de vagas, né? Outra coisa é o fim de ano, as formaturas desses cursos, dos três cursos, né? Bastante intenso. É tão legal, a faculdade é um movimento, assim, né? É. Alguns saindo, outros entrando. É uma grande usina, uma grande indústria, né? É, é. Nós estamos também formando três turmas agora, uma de administração, uma de direito, uma de pedagogia, turmas grandes. Então, vamos entregar, né? Devolver para o mercado pessoas qualificadas para trabalhar. Muitos já trabalham, outros já estão atuando, muitos estagiando e agora devem se posicionar profissionalmente também. A gente tem visto também, Jussara, no próprio site da FACELE, a contratação frequente, né? De profissionais, né? Isso é algo recorrente. É. Todo final de ano também, porque nosso concurso, que aconteceu em 2015, não ocupou todas as vagas disponíveis, né? Nós não tivemos candidatos para todos, outros não apresentavam as condições básicas para... Para ingressar. Requisitos, é. Então, nós temos todo final de ano renovação desse corpo docente que precisa fazer o processo seletivo simplificado. Estamos lá, final de ano é um trabalho, viu? É bem puxado, né? É, porque, assim, já estamos preparando para o próximo ano, mas ainda com muitas demandas do final do ano. Mas, tranquilo. Que bacana. Então, gente, vamos ficar atentos às datas aí, como disse a diretora-presidente da FACELE. O edital sai no dia 2 de janeiro e as inscrições começam dia 14... Dia... 14 de janeiro. 14 é 18 de janeiro, né? 14 é 25. Ah, 25 de janeiro. É, tem um período para as pessoas... Tá jóia. Jussara, obrigado pela presença aqui mais uma vez, tá? Obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos essa oportunidade, sempre por poder... Tá jóia, é um prazer para nós. Tá, obrigada. Para quem nos acompanha pelo canal 20 VARCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. Você, de Linhares, de toda a nossa região, continue interagindo, manda sugestões para a nossa página facebook.com.br.tv. Este bate-papo você também pode rever no nosso canal no YouTube. E o telefone da redação, que aparece aí outra vez, 3373-2000. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui. Muito obrigado. Obrigada.